Ministro Fernando Haddad, nós gostaríamos de saber com relação aos Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos e teremos também dois anos antes a realização da Copa do Mundo. No que o Ministério da Educação, ele está investindo e projetando na excepção do estudante na prática esportiva. No que isso pode evoluir na formação dos atletas e contribuindo assim para a evolução da educação física e do desporto no país, com vista a essas competições e essa consciência do valor do esporte na educação. Olha, eu te agradeço a pergunta porque ontem a presidenta Dilma Rousseff determinou ao Ministério da Educação que colocasse no portal do Ministério da Educação todas as quadras cobertas a que cada município tem direito até 2014 e quantas creches e pré-escolas cada município tem direito até 2014. Portanto, os prefeitos e governadores podem visitar o portal do Ministério da Educação desde ontem e, ao clicar no seu município, ao consultar o seu município, verificar quadras cobertas e creches e pré-escolas que eles vão poder conveniar com o Ministério da Educação com todo o investimento custeado pela União. Ou seja, é o investimento de 100% da União para a construção de creches e quadras cobertas. Nós queremos fazer desses eventos, que não são apenas dois, como você registrou, a Copa e a Olimpíada são os mais importantes, mas há outros eventos internacionais de hoje para 2016. Então, nós temos que fazer dessa oportunidade uma comemoração do desporto no Brasil, retomar os vínculos da escola com a prática de educação física. Estamos com outras iniciativas, como é o caso da bicicleta escolar. O MEC vai distribuir, só esse ano, 100 mil bicicletas escolares para cidades com menos de 20 mil habitantes, em função do fato de que há pouca insegurança nessas cidades no que diz respeito ao trânsito das pessoas. Mas vamos estender, ao longo dos anos, para cidades mais populosas, desde que haja compromisso do prefeito com a segurança no trânsito. Então, há um grande esforço do Ministério da Educação e também a ampliação da jornada escolar. Nós já estamos com 15 mil escolas com atividades de tempo integral. Nós saímos de zero em 2007. Hoje estamos em 15 mil escolas que têm o segundo turno em que ela pode optar. E uma das opções, um dos eixos de atuação é justamente o desporto. É a compra de tatames, é a compra de tabelas de basquete, de redes de vôlei. Quer dizer, a escola pode comprar material esportivo e fomentar a prática esportiva no segundo turno, além das aulas de recuperação para os alunos com defasagem de aprendizado. Mas a própria presidenta pediu, encomendou estudos para antecipar a meta de 2014 para 2013, que era a meta de chegar a 32 mil escolas em tempo integral. Nós queremos antecipar para 2013 e ampliar a meta para 2014, que ainda não está determinada.